Palmeiras pode pegar punição severa, gente. Bom, é bem isso que os rivais querem mesmo. Eu vou contar aqui pra vocês nesse vídeo também sobre uma parceria aí que o Palmeiras acabou renovando até 2030. Então, eu queria pedir encarecidamente aqui nesse vídeo que você pudesse deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Eu tô aqui todos os dias trazendo informações, conteúdos do Verdão aí diários pra vocês, tá bom? Mas antes, deixa eu indicar aqui pra vocês a PagBet, gente. Na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo de R$1,00 e deixar o palpite no jogo que você quiser, tá? Hoje ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro aí, tem o Corinthians pra você deixar o seu palpite, essa semana tem Libertadores e a gente enfrenta o Corinthians também na próxima segunda-feira que você também já pode palpitar, tá bom? Lembrando que na PagBet acertou o Tapago, tem o Pix mais rápido do mercado, tanto pra pagamento quanto pra depósito e é uma casa regulamentada, então você não precisa ter dor de cabeça, tá bom? Pode confiar, eu vou deixar tudo certinho então aqui embaixo, fixado no primeiro comentário, fechou? Bom, vamos logo falando dessa parceria do Palmeiras, que o Palmeiras renovou aí até 2030, eu vi a matéria que foi trazida ali pelo nosso palestra, Palmeiras e Panini renovam parceria até 2030. Eu acho que todo mundo conhece aqui a Panini, né? Líder mundial no setor de colecionáveis. Eles estão sempre colocando alguma coisinha ali bacana pro torcedor que gosta de fazer, de colecionar coisas do clube, no caso álbum de figurinhas, tem muitas coisas da Panini, eu tenho pouca coisa aqui em casa da Panini porque não é um valor tão, né, tão baixo assim. Normalmente as coisas colecionáveis oficiais de clubes, né, da Panini tem um custo um pouquinho alto, mas lembrando que é uma parceria com o Palmeiras, então tudo que é vendido da Panini que tem a parceria ali com o Palmeiras também gera retorno financeiro pro Palmeiras. Eu sei que tem uma galera que gosta de colecionar as coisas da Panini e se eu não me engano eles fizeram um livro de 110 anos do clube também. Então enfim, é só pra passar a informação pra vocês mesmo que essa parceria aí vai agora até 2030, fechou? E muita gente perguntando sobre o novo patrocínio do Palmeiras, se já está fechado, se não está. Hoje saiu uma informação do GE, né, que poderia ser a Sporting Betting aí a patrocinário Palmeiras, 100 milhões ali anual, anuais, perdão. Eu não vou falar tão detalhado desse assunto porque eu acho que é muito cedo ainda. Na verdade não é cedo, já tá tarde, mas eu digo assim, a gente não tem nada concreto ainda, são só especulações. Estou aguardando algo mais concreto pra gente poder falar aqui no vídeo, né, até porque já tá passando o prazo do Palmeiras anunciar o novo patrocinador. Praticamente já estamos em 2025, né gente? Então vamos ver se nos próximos dias aí a gente tem uma decisão de quem vai ser o novo patrocinador do Palmeiras pro ano de 2025, tá? Então assim que tiver algo mais concreto eu trago a informação aqui pra vocês, fechou? Bom gente, sobre a punição severa que o Palmeiras pode receber e o que está acontecendo. Ontem eu acho que todo mundo viu o que aconteceu entre a torcida organizada do Palmeiras e a torcida organizada do Cruzeiro. Até no vídeo de ontem eu recebi muitos comentários se eu não ia falar sobre o assunto e não. Eu não vou dar palco pra isso, tá? Eu acho que eu não tenho que dar opinião no que aconteceu. Todo mundo viu as imagens, gente. Eu tenho o que pra falar? Isso é ridículo, isso é patético. Nós estamos em 2024, nós temos que ver com tantas coisas que vêm acontecendo no mundo, a gente tem que ver as pessoas se acabando, né? Tirando uma vida do outro por causa de futebol, que deveria ser a alegria, que deveria ser... É óbvio que a gente zoa rival, a gente tira uma onda, mas isso aqui é virtual, não sai daqui da tela, né? No máximo você brinca com um amigo que você tem intimidade, mas não pode levar a ferro e fogo como algumas pessoas levam. Eu lembro que aconteceu aquele caso ao contrário, quando pegaram a torcida do Palmeiras, a própria torcida do Cruzeiro, e agora aconteceu da mancha, pegar a torcida organizada do Cruzeiro. E a única coisa que eu tenho pra falar aqui é que não tem santo, gente. E eu não tenho nada pra deixar de opinião nesse assunto, nada, tá? Todo mundo viu as imagens, todo mundo viu, por infelicidade, morreu o torcedor, e tem vários em estado graves aí, tiveram traumatismo crâniano. E qual é a opinião que eu tenho que deixar diante disso? Eu preciso deixar uma opinião diante disso? Eu acho que vocês já estão vendo, né? Não preciso falar nada sobre. E eu não trouxe pra cá ontem, porque eu falei que eu não queria dar palco pra isso. E de fato eu não quero, vocês não vão ver aqui no canal as imagens, vocês não vão ver fotos nenhuma aqui no canal, porque realmente foi algo, eu fiquei atormentada, eu de verdade, olhando aquelas imagens eu fiquei atordoado o dia inteiro pensando naquela cena, gente. Aquilo parecia cena de guerra, cara, é algo assim, assustador, tá? E eu fiquei muito triste de verdade. Enfim, a gente luta tanto pela paz no futebol, né? E aí, por que que eu falei que o Palmeiras poderia pegar uma punição severa, que na verdade é o que os rivais nesse momento mais desejam? Vocês lembram em fevereiro, quando aconteceu a Copa Nordeste, que teve um confronto entre a torcida do esporte e a torcida do Fortaleza? Foi bem feio também na situação e tudo mais. Foi pela Copa Nordeste, né? Na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife. E naquela época, o clube pernambucano recebeu punição de oito jogos sem torcida em seus mandos de campo. E agora, a torcida, as torcidas rivais pedem para que seja feita a mesma coisa com o Palmeiras. Mas, vamos lá, gente. Eu preciso defender o Palmeiras nessa situação. O que acontece? Hoje, hoje, tá? Hoje, nesse exato momento, Leila presidente. A presidência do Palmeiras não tem nenhum vínculo com a torcida organizada do Palmeiras. É zero vínculo, tá? Inclusive, o que a Leila pode fazer para prejudicar a mancha verde, a torcida organizada do Palmeiras, mas ela faz, ela não quer nem saber. Teve um acordo lá no começo, quando ela foi eleita a primeira vez. Sim, tinha uma comunicação bem legal entre a torcida organizada do Palmeiras e a presidente. Depois, vocês sabem que esse laço, né? Esse laço rompeu. E agora, por que o Palmeiras tem que ser punido por conta disso? Palmeiras não tem nada a ver com essa situação. Fora, gente, que a gente também nem estava enfrentando o Cruzeiro, tá? Nós estávamos enfrentando, foi no jogo de sábado, nós estávamos enfrentando aqui. O Fortaleza foi na madrugada, né? Do sábado ali para o domingo, que aconteceu. A torcida do Cruzeiro estava voltando para Minas. Então, teve um confronto ali na Fernão Dias, né? Que naquela primeira vez que aconteceu também, entre as duas torcidas, também foi no mesmo local. E agora aconteceu novamente. Então, assim, o Palmeiras não pode ser punido. Quem tem que ser punido, no tudo que aconteceu, são os responsáveis por aquele ato. Quem estava no local, né? Quem praticou as brutalidades, as barbaridades que a gente viu. As imagens foram claras. Agora, o Palmeiras ficar sem mando de jogos, na verdade, sem torcida, né? Nos mandos de jogos em casa, por conta disso. Eu acho um absurdo. Eu acho que isso não deveria acontecer. É minha opinião sobre isso, tá bom? E só para esclarecer também, na data de hoje, saiu uma nota da Mancha Verde dizendo que ela não compaquetua com isso e que são mais... Não lembro exatamente a quantidade de membros que a Mancha colocou ali na sua nota, mas ela disse que não pode ser responsabilizado a instituição por todos que se dizem participar da Mancha Verde. Mas, enfim, gente, aí a polícia que tem que investigar não é a caça do canal uma palestrina. Eu não tenho nada a ver com a situação. Sou torcedora do Palmeiras. Jamais, jamais fui para um estádio de futebol para brigar ou faria isso, né? Então, quando eu faço zoeira aqui, que a gente fala de rivais e tudo, é tudo realmente na brincadeira. Jamais, jamais enxiguei o ódio, pelo contrário, eu sempre prezo pela paz aqui. Então, que seja investigado e quem fez os atos, quem estava participando daquele ato, que seja punido. Não o Palmeiras, mas, de verdade, o que eu vi de comentários nas redes sociais pedindo para que aconteça a mesma coisa que aconteceu nesse episódio entre Esporte e Fortaleza, que ficaram ali sem torcida, né, no estádio, é o que eu mais estou lendo. E essa pressão toda pode gerar algo, sim, para que o Palmeiras seja punido. Eu não duvido de mais nada. Vocês sabem como é que funciona na CBF, né? Então, vamos aguardar se algo acontecer, não ficaria surpresa. E não porque o Palmeiras merece, mas sim por quem cuida, né, do futebol brasileiro aí, que principalmente a gente sabe que tem pessoas ali que quanto mais o Palmeiras for prejudicado, mais feliz ela fica, né? Então, vamos aguardar por hora. É só uma pressão mesmo para que o Palmeiras sofra essa punição por hora. Não tem nada oficial, mas se algo mudar, eu trago aqui para vocês. Enfim, deixo a opinião de vocês sobre tudo que eu trouxe aqui no vídeo. Tamo junto, vejo vocês amanhã com mais informações. Até mais. Avante, palestra.